Tudo bem pessoal, hoje o comentário sobre Emma, dirigido por Anton The Wild, que tem toda uma carreira na área da fotografia e apresenta aqui o seu primeiro longa-metragem, lançamento nos Estados Unidos pela Focus Features e distribuição no Brasil pela Universal, com expectativa de chegada nos cinemas em abril. É uma adaptação do livro clássico, escrito pela Jane Austen, originalmente publicado em 1815, e aqui um aviso especial, a personagem central do livro é extremamente complexa, então você vai encontrar diferentes estilos da Emma, seja na televisão ou seja no cinema, e é claro que esse filme aqui busca a sua própria identidade. Parte dessa complexidade da Emma você acaba testemunhando no primeiro parágrafo do livro, e eu vou citar rapidamente na tradução clássica do Ivo Barroso. Emma Woodhouse, bela, inteligente e rica, senhora de uma confortável mansão e de excelente disposição de espírito, parecia congregar em si algumas das melhores bênçãos da existência e viver cerca de 22 anos no mundo em que quase nada havia que pudesse perturbá-la ou aborrecê-la. Eu uso essa introdução porque eu acredito que parte da construção da Emma que a Anton the Wild propõe para o espectador está em torno de uma leitura bem particular desse primeiro parágrafo, e após assistir essa versão de 2020, fica clara duas coisas para mim. Primeira, é uma adaptação de detalhes que faz um recorte muito específico do livro. Se você busca uma dramatização esquemática do livro, fique com a série de 2009 produzida pela BBC, que tem justamente esse objetivo de pegar toda a essência da obra e colocar na televisão uma minissérie de quatro horas. Segunda coisa, por conta dessa opção da construção em torno de detalhes, Emma de 2020 acaba virando um filme de nicho com um público bem restrito. Você tem que ter em conta a complexidade da obra da Jane Austen, o contexto da história para entender alguns pontos. Não é, portanto, aquela opção de entretenimento que você vai sentar no cinema e conseguir uma conexão por conta da boa história ou por conta da boa atuação do elenco. Não, eu acho que o objetivo da diretora é que você tenha alguma bagagem mínima da Jane Austen e que a partir disso você consiga, junto com ela, trabalhar o desenvolvimento dessa personagem, Emma, de uma forma mais dinâmica do que ela foi apresentada até hoje no cinema ou na TV. Para quem não conhece a história da Emma, nós temos uma jovem que no primeiro momento diz que nunca vai se casar e que se sente à vontade, no entanto, interferindo em relacionamentos alheios. A Jane Austen lotou seu texto de comentários sociais sobre a sociedade do começo do século XIX, especialmente em torno dos costumes, e são situações engraçadas que você se sente bem lendo o livro porque você sabe que ela acaba dando algumas cutucadas em tradições, etc. É mérito da Anton The Wilde, a diretora, conseguir trazer essa leveza para o filme também, com situações interessantes, leves e diretas. Da mesma forma como a Jane Austen esconde algumas piadas nas entrelinhas, aqui no filme você tem algumas questões também escondidas, mas em gestos e detalhes. Então a leitura das expressões faciais, por exemplo, ou do contato, ela é muito importante para a interpretação final dessa versão de 2020 de Emma. Esse filme tem uma grande protagonista, que eu gostei muito do trabalho dela, que é a Anya Taylor-Joy, que você deve conhecer de The Witch. E é curioso ver como o filme privilegia o rosto da atriz, essa expressão forte que ela tem, que você pode, inclusive, testemunhar no trailer para ter uma ideia de como é feito esse trabalho, dando destaque sempre que possível para as reações da Emma. Como a Emma acaba lendo determinada situação, como o foco nos olhos acaba sendo interessante também para a construção da história. O ponto forte do filme, no entanto, está na questão estética, porque Emma é um filme belíssimo. O uso da paleta de cores, dos cenários, a composição visual, o cuidado com marcações, é um filme atrativo, é um filme que acaba te despertando interesse por conta disso. E um grande destaque é o figurino com um trabalho incrível da Alexandra Byron, que já venceu o Oscar, tem toda uma carreira baseada em filmes de época, e que eu já adianto, mereceria o reconhecimento por conta do trabalho com Emma, até tendo em vista o que foi indicado para as premiações da área na última temporada. Mas também digo que, por conta dessa data de lançamento em fevereiro, ele é um filme que vai acabar sendo prejudicado. Talvez a Alexandra Byron não consiga esse reconhecimento que é merecido. Eu identifiquei, no entanto, dois problemas que, dependendo do espectador, são problemas que vão acabar prejudicando a experiência final desse filme. A primeira delas, você nota de cara, durante a metade final do filme, a preocupação com os diálogos. Em determinados momentos, os diálogos simplesmente deixam de ser refinados. É comum e justificável a revisão de diálogos, é comum e justificável que essa revisão leve em conta simplificações para não tornar a história maçante nas telas. Só que parece que, até determinado ponto do filme, Emma propõe um estilo de linhas, Emma propõe um estilo de interação, um estilo de diálogos, e, a partir de determinado momento, se contenta em entregar linhas inferiores. Mas, talvez, essa impressão dos diálogos esteja atrelada ao segundo ponto, que aqui, sim, é um erro que me incomodou bastante durante a experiência de Emma, que gira em torno da montagem. Várias cenas se tornam cansativas, seja pela seleção das tomadas ou pelo processo de transição de cenas, que é bem peculiar. Então, desde um close no rosto da Emma, até uma tomada mais aberta, não existe um método muito claro para interpretar esse filme. Você não tem uma coerência. E, como eu falei, assim como nos diálogos, Emma parece abandonar essa sua identidade narrativa a partir da metade final de rodagem. Então, existe uma forte identidade visual, existe esse apelo em torno de uma protagonista forte, da história em torno da Emma, com uma ótima atriz, que é a Taylor Joy. Mas, faltou esse cuidado da montagem. Uma boa montagem é fundamental para que você consiga ler essa história, consiga interpretar essa história de uma maneira efetiva e de uma maneira coerente. Esse é o grande problema de Emma. Emma poderia ser um grande filme, mas, por conta de decisões da montagem, ele acaba, às vezes, se tornando um filme um tanto quanto cansativo. No entanto, eu reconheço o trabalho espetacular do elenco. Eu gostei muito, especialmente do Johnny Flynn, como Mr. Knightley, o bom trabalho sonoro, como eu falei, essa identidade visual. Então, é um filme que eu definitivamente recomendo, apesar desses problemas que devem ser apreciados do cinema. E vou fechar, então, com uma nota 7, certo? Seria esse o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!